Eles é um filme de terror de 2006, uma coprodução entre França e Romênia que eu assisti há muitos anos e revendo ele hoje não só, continua muito bom, surpreendente e é incrível como esse filme influenciou muitos outros filmes depois. E muita gente nunca nem ouviu falar, não conhece, não é lembrado, mas chegou a hora da gente relembrar e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre o terror coproduzido pela França e Romênia, Eles, de 2006, que eu gosto muito. Talvez as pessoas tenham problemas com esse filme, porque ele é um filme muito simples, ele é muito direto, reto, ele tem ali uma hora e quinze no máximo de duração e às vezes nessa simplicidade muita gente vai falar, tá, é isso, mas tem tanta coisa legal nele, tanta coisa eficaz dentro do terror psicológico, do suspense e pra piorar, é inspirado, imagina, em um evento real, em fatos. A gente vai comentar já já. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult pra participar de lives exclusivas e tem outras novidades vindo por aí. Então fica ligado e já deixa o seu like aqui, que também ajuda muito na divulgação dos vídeos do canal. Vamos lá, o início do filme, tem duas mulheres num carro à noite, passando ali pela floresta, você já sabe que algo pode dar muito ruim, né, mãe e filha, e elas estão discutindo, tá, parará, né, algo aparece no meio da estrada, rola aquele desvio, elas entram num acidente. A partir daí, né, eu não vou falar mais o que acontece nessa cena inicial. O que eu posso dizer, sem dar spoiler, é, é uma cena tensa, é uma cena com a pegada slasher, e até se você já viu dezenas de filmes desse gênero, prestando bem atenção, você vai ver como a construção da tensão dessa cena é muito bem feita, tá. Depois a gente muda, a gente tem um casal, a gente tem a Clementine, que é uma professora ali de jovem, criança, adolescente, tá dando aula e tal, ela é francesa e ela mudou recentemente com o marido dela pra Romênia. E aí, assim, ela, né, a gente acompanha um pouco da rotina, vai pra casa, né, o marido é escritor e tal, e os dois moram numa casa enorme, excelente pra filme de terror, né, pro que estar por vir, mas, assim, cara, eles estão felizes, né, eles passam a noite, tem o vinho, não sei o que e tal, eles vão dormir, né, dá uma hora da manhã, beleza, tranquilo. E dá três horas da manhã, começam a acontecer coisas ali, que vão infernizar a vida dos nossos pombinhos, né, então estamos aqui, lembrando, três horas da manhã, tá chovendo, uma casa enorme, barulhos esquisitos, será que tem alguma coisa dentro, será que tem alguma coisa fora da casa, tá, tô falando da casa, não dos pombinhos. O filme tem dois cineastas que também são os dois roteiristas, o Davi Morreal e o Xavier Palud, acho que é assim que fala o nome deles, é, que, cara, eu acho que faz um trabalho simples, com câmera subjetiva, 100% do tempo, o que que é isso, Lucas, relembra aí, é câmera na mão, seguindo os personagens, na correria, a câmera vai lá e tal, às vezes é tremida, acho que nunca é exagerado, acho que traz um realismo a mais da maneira como eles fazem aqui. A imagem do filme, a imagem do filme, a fotografia, ela é mais granulada, ela é mais sombria, quase um negócio indo pro amador, que a gente pode até considerar um negócio que conversa mais com o realismo, sabe? O trabalho sonoro desse filme é muito importante, porque a trilha é minimalista, às vezes você tem um instrumento singular na trilha, só um piano, ou só um triângulo e tal, e o negócio vai crescendo, e de repente fica aquele silêncio, corta, fica um negócio meio, né, é, incômodo, e rolam uns ruídos, e aí você não sabe se é ruído vindo da casa, se é, né, dos efeitos sonoros, muitos são dos efeitos sonoros, que tem umas batidas ali, pra dar uma aumentada na frequência cardíaca do público. O casal protagonista, feitos pela Olivia Boneme e o Michael Cohen, que fazem a Clementine e o Lucas, né, que é o esposo dela, estão muito bem, né, você vê ali os coitados na paz e depois num desespero total, e perceba como esse filme não é expositivo, ele trabalha ali nos detalhes, tá rolando alguma coisa tensa, né, o que é aquilo ali no fundo, pum, sumiu, será que era alguma coisa, será que não é, meu Deus, o personagem tá indo ali por um corredor, vai pra uma escada, ele olha pra um lado, parece que ele viu alguma coisa, não sei, sentiu, então, assim, é uma coisa que brinca com a gente o tempo todo, nessa questão da sugestão, da dúvida, sem mostrar, sei lá, né, um inimigo por completo, deixando a gente imaginar do que que se trata aquilo, por que que aquilo tá acontecendo, quem é aquilo, né, digamos assim. Aqui, menos é mais, tá, vai esperando por isso, que eles podem surpreender, inclusive, tá atualmente lá no catálogo da Darkflix, é uma boa oportunidade pra você ver não só esse filme, como outros também, eu dou uma nota 8.5 pra eles, é um filmaço, passa ali sua mensagem, sem exagerar, sem se prolongar, e constrói vários momentos muito bem arquitetados, e que ganha ainda mais peso, por ser baseado numa história real. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte. No final dessa parte com spoilers, eu vou falar um pouquinho do caso real, porque se eu falar dele agora, já tô entregando a história, o que que vai acontecer, mas vamos com calma que a gente vai chegar lá. Já passa das 3 da manhã, Clementine, a Clem, vou chamar ela assim, e o Lucas, já tão dormindo. Eles acordam, né, com o carro deles ligado, com um som altíssimo, né, fazendo barulho, e eles vão até lá fora, tem alguém dentro do carro que sai fugido, né, com o carro, vai embora com o carro. Então eles ficam desesperados, ligam pra polícia, mas nada adianta ali, claro, né, filme de terror pra ter uma graça. A polícia muitas vezes sai de cena, né, então eles falam, não, vamos esperar amanhecer, a gente resolve isso e tal, só que, pão, a luz deles é cortada. Então, peraí, tem alguém aqui? Que que é isso? Qual é essa brincadeira? O desespero dá, ó, uma elevada, né? Merda. Nisso, eles procurando abrigo dentro da própria casa, tá, eles vão escutando janela batendo, porta batendo, passos, uns barulhos estranhos, que vai mexendo com o psicológico deles, né, e aí a gente fica se perguntando que diabo é isso. Lembrando, tá, a primeira cena lá do acidente, da mãe e da filha, elas foram atacadas por algo, por alguém, né, primeiro a mãe que some, depois a filha, e, mais uma vez, a construção dessa cena, apesar de simples, é muito legal, é muito bem feita, e ter alguém ali no banco de trás que acaba, né, dando fim na filha também. O Lucas fala assim, Mozinho, fica aqui no quarto, tranca a porta que eu vou pegar um pedaço de ferro e vou lá tentar resolver essa situação. Luquinha, você tem certeza, né, ele vai e tal, aí rola toda uma paranoia, não sei o quê, ele é atacado, a gente não vê nem direito da onde, né, mas ele fica com a perna machucada, negócio de vidro, ele desesperado, né, sobe pro quarto de novo, demorou ali três minutos e já voltou. A Clem, antes disso, tem uma cena que deu uma leve agonia, né, que ela vai olhar ali pela fechadura da porta, um buraquinho da porta, alguém enfia um negócio ali, quase, né, vai no olho dela, só machuca um pouco da testa mesmo. Então, o casal fica ali à mercê desses doidos, sabe-se lá quem são, mas definitivamente é a galera do início do filme, que também fez a mãe e a filha de vítimas, ou seja, perigosíssimos, né, e eles ficam, o que a gente vai fazer, né? A Clem, que tá em melhor estado, ela decide sair por uma ventilação, um negócio lá, pra tentar, né, arrumar um jeito de escapar. E aí tem mais algumas cenas boas, né, de perseguição, porque ela vai ali num lugar, na casa grande, aí tem uns plásticos aí, alguém começa a atacar, nunca até então a gente vê quem é que tá atacando, né, a gente só vê, sei lá, alguém encapuzado, lá, lá no fundo, né, pequenas pistas. E aí ela vai correndo, não sei o quê, chega ali numa sacada e tem um maluco encapuzado de preto, que agora sim a gente vê melhor, né, ela empurra o maluco, ele cai ali e ela pensa, pô, vamos lá, né, talvez seja uma boa oportunidade de fugir. Quando ela volta lá pro Lucas, né, pra falar, mozão, vamos vazar? Ah, tem outros dois, pelo menos, lá na casa, né, que olham o corpo do outro ali estirado. Lucas e Clem conseguem fugir da casa, dar um perdidão nos malucos, eles entram no meio do mato, porque eles estão sem carro, né, os doidão foram esperto e tiraram o carro. Os algozes, digamos assim, passam a persegui-los, sempre com lanterna, balançando, e aí o efeito da luz ali na floresta dá uma certa aflição. Eles fazem um barulho esquisito, que não dá pra entender, parece até de bicho. A Clem e o Lucas chegam num lugar que tá com uma cerca, a Clem consegue pular, mas o pobre do Lucas não. Ele fala, não, mozão, vai lá, corre, pede ajuda, eu vou me esconder por aqui. E assim ela faz. Clem, então, passa a correr, 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 aquelas cenas clássicas, né, passando pelas árvores e tal, e lá no fundo dá pra ver o pessoalzinho com as lanternas, e parece que eles vão se aproximando, parece que é aquela coisa de pesadelo, que não importa quanto a Clem, a personagem, corra, o inimigo sempre tá perto, sempre tá cercando e tá com barulho ali e tal, até que ela vê o carro dela, né, parado, ela entra, tá sem chave. Quando ela olha pra frente, tem um maluco encapuzado e a gente só ouve o grito dela. Lucas, né, dá um modo turbo ali, mesmo mancando e tal, ele alcança o carro, só que o carro já não tem ninguém. Porém, todavia, contudo, tem um maluco encapuzado na frente, de costas, meio de guarda, ele vai lá, ataca essa pessoa e quando vira, é um jovem, é um menino, sei lá, 13, no máximo 14 anos, né, ele fica olhando, assim, pro rosto do jovem. Lembra aí, né, tipo, esse filme inspirou muitos como Os Estranhos, aquele Eden Lake, outros filmes que também tem essa coisa do jovem fazendo, né, veio antes, né, Os Estranhos é, por exemplo, de 2008, tá. E aí, tem um esgoto ali perto, tinha que ter um esgoto, porque ele ouve o grito da Clemo lá dentro, ele fala, vou salvar minha mulher, né, e adentro o esgoto. E aí, é uma ambientação super claustrofóbica, aterrorizante, porque é umas, né, luzinha piscando, um monte de parede suja, aquele negócio meio úmido, sabe, que dá agonia. Nossa herói, Luquinhas, ele vai explorando o lugar, até que ele vai, né, se aproximando da onde que tá vindo os gritos da Clemo, e aí ele acha, tem lá os malucos, né, machucando ela e tal, pega um saco, não sei o quê, e aí ele ataca um, mais um jovem, tá, mais ou menos nessa faixa etária, bota 13, 14 anos, e tem um outro menininho lá, esse deve ter 10, 11 anos no máximo, né, o menino fica assustado, a Clemo tá viva, ele decide ajudá-los, eles não têm escolha, porque os outros estão vindo, né, pelo esgoto. E aí, eles ficam na dúvida, mas vão com o tal do moleque. Eles vão correndo vazado, tem uma escada, a Clemo vai na frente, o molequinho vai no meio, o Lucas por último, quando eles chegam quase lá na ponta da escada, o molequinho bate no coitado do Lucas, e ele despenca, e os demais arrastam ele. Então o molequinho tava fingindo, né, a Clemo sai correndo, o moleque vai atrás dela, ela pega uma pedrona, aí o menininho, não, a gente só queria brincar, por favor, pelo amor de Deus, ela só espanta o menino, e sai correndo fugido, poupou ele, né, será? Não sei, hein, Clemo. Clemo entra ali no negócio, vê luzes, escuta barulho de carro, fala, tô chegando, na estrada, corre, 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 e chega até o final, só que tá com grade, tá com grade de ferro, né, e é uma cena muito boa, que eles pegam de fora ali, os carros, passando na rodovia, a escuridão atrás dela, e ela desesperada, gritando, pedindo ajuda, e quando passa um carro, ela some, né, a gente vê que o molequinho já tava se aproximando, ela some. Tchau, Clemo. A última cena são quatro adolescentes barra crianças ali, né, andando de boa e tal, saindo do meio da floresta, indo pra estrada, e eles pegam um ônibus, um ônibus amarelo, acredito que seja pra escola, inclusive, tchau, é isso que rola. Só que aí a gente tem algumas informações, é, eles falam lá que cinco dias depois disso, os corpos de Lucas e Clemo foram encontrados, a polícia, depois de uma vasta investigação, conseguiu chegar nos envolvidos, nos culpados, por essas mortes que tinham, olha só, entre 10 e 15 anos de idade, né, eram todos molequinhos e tal, lembrando que a Clemo era professora, seria algum dos envolvidos, inclusive, lá da turma dela, por exemplo? Na história real, é, austríacos foram turistar na República Tcheca, um casal também, né, e aí um trio de jovenzinhos, nessa faixa etária, né, de 13, 14, até no máximo 15 anos, atacaram e chegaram a matar esse casal. Então, assim, óbvio que adaptaram pro filme várias coisas, né, todo, todo esse drama, essa emoção e esse terror, mas na história real foi isso. Então, esse é Eles, né, um filme que eu gosto muito justamente por ser papo 1 e muito, muito eficiente na sua proposta. Você já tinha ouvido falar de eles? Você já assistiu esse filme? Se não, procure, você tá aqui pegando spoiler, né, mas dá a chance pra essa experiência que é bem interessante e deixe suas impressões aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, eles estão aparecendo, ó, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te avisado. Um grande abraço e até mais.